Música Nessa música e atividade Samba do Milho, nós podemos explorar de várias formas. Primeiro, discutindo sobre o milho. O milho é um alimento que sustenta, o milho é amarelo, que está entre as cores do Brasil. Essa música Samba do Milho, que explora o ritmo do samba, é muito importante passar para as crianças, porque o samba é um patrimônio da nossa riqueza musical e cultural. Música e movimento estão agregados, então é muito importante dançar. Então, nessa atividade, nós vamos dançar livremente com as crianças. Vamos lá? Eu sou o verde e amarelo, sou do samba no quintal, sou o milho que alimento, mato a fome sem igual. Sou vibrante, sou intenso, me dá escala musical, levo vida e alegria, melodia genial. Eu sou o verde e amarelo, sou do samba no quintal, sou o milho que alimento, mato a fome sem igual. Sou vibrante, sou intenso, me dá escala musical, levo vida e alegria, melodia genial. Música e movimento, me dá escala musical, levo vida e alegria, melodia genial.